Esse é o Healy PTC e junto o protetor térmico que queimou com essas quedas de energia da CPFL. Não consegui achar um igual, né? O meu amigo Misael comprou um outro, peguei com ele ontem, mas não é igual. Então, esse daqui, ó, tem 11 entradas, o do Misael tem 7, então eu tive que fazer algumas adaptações aqui, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Nesse dele, os fios marrons, se eu conecto aqui, ia dar curto e queimar o compressor. Então, eu deixei o fio marrom de fora, né, do PTC, né, e juntei os dois aqui. Agora, vamos testar, ver se tá funcionando. Colocar na energia. Sucesso! A geladeira voltou a funcionar. Olha o barulho. É isso aí. E aí E aí